E agora, aos 59 anos, desenhou aí... Estou no Canto Ferreira, gostava de levar uma vida melhor, gostava de ser feliz. Eu queria-vos então apresentar a pessoa que vai trabalhar connosco, que é o Miguel, o Miguel Borges. Ele é um ator. De quem é que trate comigo, é o seu Miguel? Miguel, Miguel. Estas pessoas são doentes, não são criminosos. É pois como doentes que devem ser tratados. Para-me de repente o cansamento. Para-me de repente o cansamento. Ora, para-me. Fala-me disto, eu vou trabalhar a isto, preciso que me ajudes aqui a interpretar isto. Já sentiste isto? É verdade. Já sentiste o teu cansamento a fugir de ti? Não gostavas de sair daqui? Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Mas aqui não há maluco, aqui é doente, é doente, tem a cabeça. Não sabias a ver, às vezes está a ver do abismo. Não sabíamos o que acabemos de fazer. Se é melhor continuar a viver, se é melhor a gente matasse ou morrer. Para-me de repente o pensamento. Não se consegue parar o cavalo, não é? 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 Não se consegue parar o cavalo, não é?